Eu tenho um sonho e nunca vou desistir Sempre tentar, sempre vestir E esse sonho é onde eu ser MC A favela me aplaudir, a favela me aplaudir Lançar uma XJC, não é quebrado Os invejoso fica puto enquanto nós dá lá a placa E a Zofia pra montar na mega zoom, pra dar uma risadinha E já enfina a bunda A inveja hoje chora aí, chora aí Que hoje nós tá o tom, nós tá cheio de didim E aqueles que desacreditou de mim Chora aí, chora aí, que nós tá cheio de didim A invejoso chora aí, chora aí Que hoje nós tá o tom, nós tá cheio de didim E aqueles que desacreditou de mim Chora aí, chora aí, que nós tá cheio de didim E o meu sonho eu realizei Sai da favela pra mansão, com suor eu conquistei DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu tenho um sonho e nunca vou desistir Sempre tentar, sempre vestir E esse sonho é onde eu sei MC E a favela me aplaudir, a favela me aplaudir Lançar uma XJC na minha quebrada Os invejoso fica puto enquanto nós dá lá a placa E a Zofia pra montar na mega zoom, pra dar uma risadinha E já enfina a bunda A inveja hoje chora aí, chora aí Que hoje nós tá o tom, nós tá cheio de didim E aqueles que desacreditou de mim Chora aí, chora aí, que nós tá cheio de didim A inveja hoje chora aí, chora aí Que hoje nós tá o tom, nós tá cheio de didim E aqueles que desacreditou de mim Chora aí, chora aí, que nós tá cheio de didim E o meu sonho eu realizei Sai da favela pra mansão, com suor eu conquistei Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau